Recebemos nesta semana a visita de mais uma bela gaúcha. Desta vez foi a jovem Mirella que com apenas 12 anos recebeu o título de Miss Universo. Mãe e filha orgulhosas pela conquista de mais um título. Mirella Schaefer foi coroada em outubro no Peru como Miss Universo Infantil 2012. Resultado de muita dedicação. Bom, eu me preparei tanto psicologicamente quanto fisicamente. Estava muito confiante do que eu ia fazer. Eu estava acreditando nos meus sonhos. Estava muito feliz por estar indo para lá e estar realizando esse sonho, que é um sonho que eu tenho desde quando eu era pequenininha. Me preparei mais para isso, sabe? De saber perder e ganhar e conhecer pessoas novas, novas culturas. Graças a Deus eu dei o meu melhor lá e consegui vencer o Miss Universo e trouxe para o Brasil. Mirella já é conhecida das passarelas. Participa de concursos de beleza desde os 9 anos. Vera é uma das responsáveis pelas conquistas da jovem. É ela quem acompanha de perto os passos da filha. Eu vou até onde a Mirella quer. Ela só participa quando ela quer e por vontade própria. Não é forçada a nada, nunca. E eu sempre acompanhei a Mirella, sempre fui eu que corri atrás. E a gente é bem parceira, assim, de festa no gosto do vestido, do sapato, da make. E o orgulho é gigante cada vez que tu ouve anunciar lá o nome. Pensando no seu futuro profissional, Mirella quer aproveitar a fama que está tendo agora com a conquista do título mundial. Os planos da Miss são ainda maiores. E agora eu quero mais focar na televisão, em comerciais, fotos, que é o que eu quero mesmo fazer desde quando eu era pequenininha. Então eu acho que eu vou focar mais nisso. Eu acho que está dando muitas oportunidades para mim e eu vou aproveitar bastante.